Olá meninos, olá meninas, olá BFF, estamos começando mais um vídeo do nosso canal BFF Vlog E no vídeo de hoje é sobre, é sobre, nossa oferta de 300 inscritos Música A gente não irá participar porque está viajando E nossa festa será na Pizzaria Valentina, então vamos lá! Música Só um pouquinho Vamos para lá Música Estamos chegando Daqui a 50 km Vai ser boa a festa É, da hora, estilo caveira Eu sei Música E os convidados já estão lá, Elri? Vamos ser Vamos ser Ou ele está atrasado? Não Música Estamos esperando os nossos convidados de Natal Música 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 Muito bem Lívia, sua vez, queremos outra paródia, Lívia Ai, perdi a calça de uma vez Eu perdi a calça de uma vez Eu perdi a calça de uma vez Eu perdi a calça de uma vez Por quê, Helder? Por quê? É porque eu sou muito de decorar Eu perdi a calça de uma vez Esse é o meu pincel Eu perdi a calça de uma vez 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 Gente, estamos aqui com mais outra convidada A Evelyn Santos, Lidia, a Helden Ana Laura, Lidiana e Michael Estou contando mais do outro sorteado Um foi Rian E o outro foi Mireille Sempre? Gente, mais uma convidada Música Mundo da Mirella Mundo da Mirella Se inscreva aí, galera Olha, Evelyn, Mirelle, Lidia Helden Olha, gente, só pode estar um Um aparente Mirelle Ela não conseguiu entrar na live, lembram? Só quem conseguiu realmente foi Evelyn, Lidia E Leidiana, que foi a última Michael e Mirella foi a mesma coisa Dois desistiram que não colocaram o hashtag Eu irei Aí os dois ganharam a vaga Olha, minha gente Os BFV vieram com fome mesmo, viu? A festa É o de vegetariano, não come não Galera Estamos aí Estamos na Gapu Outro ponto, vamos Eu vou levar uma tropeçada aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós iremos fazer um sorteio agora com ele, só com o Maicon, Mirelle, Evelyn e Lívia, e Lady Anne, vamos ver quem vai participar de um vídeo do BFF Vlog, certo? O prêmio vai ser assim, vai ser a tag, o Andy está chegando aqui, quando eu falar isso eles vão ter que se deitar no chão. O Andy está chegando aqui? O Andy está chegando aqui? Ele já foi. O Andy está chegando aqui? Já foi. O Andy está chegando aqui? Tchau, Maicon. Foi Evelyn, foi Evelyn. Evelyn perdeu, Mirelle ganhou uma nova passagem para o novo vídeo. Obrigado, Márcia, por ter participado, até o final do vídeo. Se você não gostar, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comente se você gostou. Obrigado, Márcia, por ter participado. 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 BFF Vlog! Obrigado, Márcia. Obrigado. Obrigado.